E aí pessoal, beleza? Abaixo de um vídeo novo aqui no canal Rivel Solo HD, se inscreve no canal, ative o sininho Deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10 MCs, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal Então bora lá Reagir as batalhas, hein? Tudo legendado Bora, vai se inscrevendo Várias pessoas que eu conheço No mesmo endereço, no mesmo sorriso Você disse que trouxe o Pimentas Pro centro, eu fiz diferente O centro pro paraíso, eu fiz ao contrário É desnecessário, mas você sabe Que agora eu passo o carro Fiz história fora, você fez história dentro Eu sou o melhor do Brasil, mas sou o pior do meu bairro Pior do seu bairro Essa linha C já comprou seu terceiro carro Eu não sei, mas eu escutei o verso Eu sou do Pimentas, minha vitória demora Igual o tremo do bom sucesso Cê tá me entendendo até o regresso E é por isso, nego, que em rimas eu trouxe excesso Cê tá ligado? Eu trouxe a levada Pode rimar mais fora, porque sua casa tá bem arrumada Você disse que a casa tá bem arrumada Ela tá bem organizada, mas eu vejo dores Você realmente tá travado Igual trevo de bom sucesso Mas que a praia de mim É melhor um trevo de quatro flores, caralho Cê sabe que eu vim tombar Guarulhos, ele disse que representar Acho que não pode pá Porque no Rio de Janeiro ele sempre fala que é de Itaqua Eu sempre nego, vou gritar por Itaqua E é por isso, mano, que eu vou causar o seu fim Nego, eu grito que eu sou de Itaqua Igual o Ludo grita hoje que pertence a mim Cê tá me entendendo? É desse jeito E é por isso, nego, que eu tô no microfone Cê saiu para rimar, outro lado era um menino Agora que você voltou, sou sujeito homem Cê é sujeito homem, esse sujeito sobe Por isso eu pare e penso, não mano eu sou extenso Você fez guarulhos gritar, quando não tinha caixa Onde cê tava rimando em silêncio, não tava Por isso nós já grava Sabe bem que agora eu vim lembrar Vim comemorar e também vim destacar E aqui eu vou te matar Você falou várias paradas mesmo É do paraíso, mas cê tá afoito Remo pra desgraça, essa punch é graça O campo do Jota, eu vou me enterrar na praça 8 Ele vai me enterrar na praça 8 E a praça 8 é perto da minha goma Porque eu sou a resistência viva Uma lenda viva ao lado dos mamonas, porra É por isso que agora eu levo a sério Quando eu morrer, eu vou ter critério Vai tá os mamonas, vai ter o JP E o Rafa Moreira, você e outro cemitério Eu sei que você é um dos melhores no Brasil Que você arranca a rima falando o que sente Mas você arranca o grito falando de elogio Irmão, eu tô fazendo história nessa praça E é por isso o nego que nerd me é verdadeira O Jota, morto, com o amor assassinas E o Barreto Vivo junto com o Rafa Moreira Com o Rafa Moreira Com o Rafa Moreira, tá de brincadeira? É por isso que agora manda, eu mando bem Eu fiz história na porra dessa roda Então roda, roda e vira Solta a roda e vem Isso é rima O beat acabou Segura o beat Ele acabou A gente fez história assim Não pagaram ingresso Eu me atrevo sim a falar do trevo Em 2023, presenciei meu bom sucesso Presenciou seu bom sucesso Mas eu vi o meu regresso O dia que eu rimei E travei no meu último verso Mas hoje não é esse dia E é por isso o nego que a minha alma é rica É, eu sou a Dutra Escolhe de qual lado que cê quer tomar O Barreto encarnou aqui com bica Vamos lá Rima com vontade, mano É tudo que eu tenho Eu sei que você é um atleta Então vou te mostrar o meu desempenho É, eu admiro seu corre Cê mata ou cê morre Cê traz sua verdade É, vai ganhar quem rima mais E quem tem mais força de vontade Tem dia que nós acorda Desanimado Mas hoje esse não é meu dia Tá entendendo? É meu legado Deixei ele com letra e poesia Então traga tudo que você tem Se eu não mato eu borro Tiriria socorro Lá do fundo do poço Traz seu ataque que eu reviro em dobro Isso é uma batalha Traga as cartas As minhas viradas pra baixo Por isso que no beat nós encaixa Respeite meus cachos Ah, eu respeito seus cachos Cê respeita a minha Até porque a carta virada pra baixo Esse é o gambito dessa rainha Tá entendendo qual que é a rima? Hoje eu vou te bater E realmente meu mano Você disse que eu tenho muita coisa a perder Só que agora cê vai entender Que essa rima agora cê me ouça Quando me faltou força de vontade Eu tive muita vontade de ter força É por isso que eu resisti Eu também admiro seu corre E como você falou aqui Nessa batalha eu mato ou tu morre Só que cê não precisa morrer Porque cê me ensinou o perdão E se cê tá no fundo do poço Eu tô disposto a entender a mão Conheço muito bem o adversário Nero Breno, subo um Bep Que era o Nek Que li ali pra contrário O cara desse mano Eu não sei onde ele se perdeu Eu não sei qual o Bepo se meteu Mas eu entendi que A sua postura te comprometeu Minha postura não me comprometeu Eu ainda sou o Breno Tá beleza? Vem punch, vem flow de Detroit Eu sou uma caixa de surpresa Hoje em dia Eu me adaptei Sem maldade, mano Eu sou um andarilho Falou da corrente Hoje eu tô com tanto brilho Que eu ofusco esse brilho Hoje eu tô com tanto brilho Eu não era o cara do amor Sem fim Então eu sou o amor Você é o amor Sempre o amor Sempre espera isso de mim Tá ligado? Cê é um Baba Ovo Quando eu comecei era o amor Hoje eu sou o amor Aqui uns 10 anos Eu sou o amor de novo E largou as suas imagens de suporte Você era o amor Até bater de frente com a morte Que na verdade é o Breno Cê não entendeu a canção Se eu colocar um capuz E ter uma coisa E você vê a personificação Personificação Sem maldade vai pro cala bolso Não se engane Eu sou Shinigami Eu porto mais fone no bolso Cê tá entendendo? Essa é a parada, parceiro Não sei se cê entendeu Não era o Breno Os inteligentes Agora é corrente O que que aconteceu? Você é o Shinigami Não se engane Que o Breno Só faz plantline Shinigami Sabe Shinigomes Breno te mata No Detroit Shinigami Cê não sabe o que eu Vim fazer assim na levada O seu Death Note Você só mata alguém Quando lança a decorada Cê tá entendendo? Você é o mesmo Breno Mas acredita que ainda falam umas loucuras E mesmo sem ninguém entender eles ainda Cê tá ligado? Que má improvisada Atende a organizar essa porra Porque isso aqui não mudou nada Mudou nada Não é mais besteira É as mesmas rimas Vem no MC É a mesma sujeira Você não entendeu Você tá sem ideia Dizem que um louco bem inteligente É aquele que contagia a proteia Contagia a proteia Vai mudar nada Eu trouxe um compromisso Tipo pessoa falando Caralho foi foda O que é que o Breno nos diz Cê tá ligado O que cê se perdeu Caralho essa rima foi foda Você entendeu Você não entendeu Sem maldade Eu mano não faço frio Mostra se você não entendeu Eu explico Esse é o papel de ser um MC Calma Preste atenção Sem maldade Eu vou rimando agora Eu sou absoluto Várias pessoas De geral Eu amo todo mundo Os moleques rimado em frente A Casas Bahia e a Marabraz Nem faz tanto tempo Talvez dois anos atrás Quando você chegou Eu me lembro Que rimando agora Você foi menos Chegou com o peito paciente Foi despeitado pelo menos Sempre você foi o amor Sempre eu pego a parada ao contrário Não tem o que enxerga Como você enxerga Pra mim você é hilário Você não entendeu Sabe por que você é o amor que resta E eu sou o ódio que você esconde Detesta, na testa, marcado Faz festa, versado, contesta Do lado, de frente, aliado Você pede pro Brenos Tecnicamente Com a rima engraçada Contra uma tecnicamente Eu comecei sendo o seu aluno Eu não me acostumo Hoje eu tô pra te ensinar Eu sou o medo que eu tenho medo E você é o amor que você não quer mostrar O ódio existe na vida de todo mundo Que habita aqui nesse lugar Só que a diferença é que eu peguei no meu rote Canalizei no meu rimar Tá entendendo? É! Você dá rima Eu dou aulas Eu entendi que nós somos esses monstros nas caulas No fundo do mar Eu não sei Sou girassol Eu sou algas Porque entendi que esterno é cima Barreto faz almas Tá entendendo? Essa fita Só mudou meu nome Só mudou de Tony Só mudou de Flume Não o microfone Por isso que aqui cê tá fudido Irmão, tava morto Hoje eu me sinto vivo E sobrevivo Sou criativo Por isso que a capela Valoriza o mic nos dois sentidos Eu nunca gostei de ganhar no susto Muito menos a qualquer custo Se eu for passar Vai ser justo É por isso que eu trouxe a missão Trouxe legião Só de improvisação Me desculpa parceiro Mas se a justiça é cega Os meus olhos não Eu sei que é visão Por isso mano que tem precisão Sabe que eu tô nessa aquisição Você não quer passar injustiçado Mas você sabe que eu sou de verdade Então aproveita porque você acaba de perder Sua última oportunidade Não, não Eu nunca perco minha oportunidade E exatamente o não desistir Que me tornou um mano underground Por isso que mesmo quando eu caio Eles não vai, eles aplaudem Você sabe que eu sou Jesus Cristo Eu sempre renasço no terceiro round Você renasce no terceiro round É por isso que você tem visão E a minha fé em Jesus Cristo É o que traz a minha salvação Na última vez pra você eu tomei um pau Então vem se encaminha Agora eu tô batalhando com o poder negrão Hoje eu tô fazendo a minha É, você tá fazendo a sua Mas eu percebi que você não tá legal Ih, ah, você quer falar Que você tá ganha feliz Mas agora eu tô no meu degrau Eu sou um mano degrau Mas agora eu te mostro que é letal Posso morrer e meu corpo ir embora Mas eu garanto que a minha fé é imortal Ah, a minha fé também é imortal Sabe que é bem assim A minha fé nos meus manos A minha fé em você também Minha fé em mim Ih, já que sua fé é imortal Mano, você sabe, é vitória Faz a sua alma ser imortal Lá no céu Hoje o corpo é agora Ah, o corpo é meu agora Essa parte cê não entendeu Quantas vezes eu não crie em mim Mas quantos amigos meus já creu É por isso que aconteceu Eu às vezes me senti um fariseu Eu tive que acreditar em mim Porque toda a família não era ateu Não sou ateu Principalmente você de estar em Deus Mas sinceramente eu faço com os meus Sabe que agora você se fodeu Hoje eu tô representando o mano Sabe por que tu tô aqui no orgulho Vou mostrar pros moleque da quebrada Que tempo de matar o melhor de barulho Olha as ideias desse cara Você sabe muito bem que eu já não tô entendendo Você tá ligado que eu já cego na base Que eu tô te se envolvendo Eu não tô entendendo O acdutão corre da parada Falou que a cena tá mastigada Você é o favorito pro estadual Sem botar cara Qual faz da fita? Mano, você não tá entendendo Tá gesticulando porque Na minha frente você tá temendo Você falou que a cena veio mastigada Só que eu tô no improvisado Você não tá nem botando a cara E no estadual você vai ser mastigado Guarulhos por todo canto Eu e meus Eu e meus manos Você sabe que agora eu tô brincando Você disse que eu não boto minha cara Boto minha cara já tem sete anos Onde você tava se pá Ruas de Guarulhos ou de tua cá Você não viu nas ruas de São Paulo Porque tava nas ruas do GTA Ai que chato Mas que MC pato é um fato Eu vou te mostrar que você deveria Voltar de volta para o seu quarto E assistir meus vídeos E pensar como eu sou foda pra caralho Que hoje em dia na sua idade Você chama de hype Eu chamo de trabalho Excelente caralho Excelente caralho Pô, 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 pô Pô, pô, pô Você voltou pra casa aí E é bolado Volta pra casa aí é bolado Sabe eu vou fazendo improvisado É que infelizmente você saia amassado Hoje vai ser difícil Chama o Elta de jurado Mas você fica É que você se avacalha Pelo visto chamou o seu amigo Que o papo alguém ganha a batalha Papô, papô, papô Cala tua boca Calma mano que é minha vez Você já tá ligado nega Agora vai virar freguês O newbie colocou O Oclean vai dançar que nem tem polho E por que não quer olhar no olho? Acho que não Acho que esse cara infelizmente vai parar no chão Porque infelizmente a sua rima me irrita Não é com o cabelo azul que você se fala com a Divedita De Vedita Calma nego Sua guima é escrita Pô, pô, pô Você já tá ligado Eu já causo seu fim Pô, pô, pô Certeza mesmo que isso é o mais forte do Zayajin Pô, pô, pô Decorada Agora foi o queixo rubro e o queixada É muito foda Pode pá Vê se ele não parece a lagartixa lá do Monstros S.A. Ah, vou esticar Por que eu não tô na aldeia É, vou esticar Por que sua rima é feia Você não compete Falou que é 777 Mas para vocês sem isso Eu fui o meia, meia, meia Você tá ligado que sua rima é sem critério Ou sem critério Já ganha a DNA nova Que eu mostro pro seu que é a velha Eu falo sobre geração Vai, agora é a vez do meu irmão Então vem De amassar esse escutão Você trouxe a rosa E eu trouxe pra esse o caixão É, o irmão não vem me encarar com esse olho Que vai na cabeça dos outros e se torna piolho Ele se achou bom Ele se achou bom Você como o Jamorel J.P. é o Leblon Eu sou o Leblon Realmente, porque na praia cê faz um som E eu nunca errar o dom Eu tive que parar pra vocês ser o rei do flow Jago e toma Aproveita e toma junto a todas as suas mágoas E lágrimas, lástimas Eu rimo como se eu fosse Até lâminas Cortam, não apontam Então, minhas rimas cê não refuta Eu vou fazendo e hoje, meu mano, cê vai se esconder Até porque hoje não é batalha de dupla Você não vai se escondê-la na saia do J.P. Eu quero ver se você é insoneno O que tanto cê fala Vem que vem Então vem que tem Porque quando o Breno cima Sabe que ele manda bala Opala Eu apelo Opela Eu mato Não sou Apolo No colo Cê fica Tanta métrica foda Não faz igual Porque cê não se identifica Mas falou de esconde, esconde E falou de J.P. Depois daquela surra Na primeira fase que você tomou Foi difícil a família Acha você Então vem que começa Cê me estressa Ele falou de Red Shot Mas que cara babaca Procurou minha bomba no mapa Pum Você não morreu Fire in the home Matei na faca Oh, 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 oh Tá com medo Cê é o enredo Cê tá bem Mandou uma mensagem Me falou Liga pro Brenos E aponta um dedo Apontei um dedo Apontei dois dedos Pra você ver Que eu não temo Minhas palpebras Mas me chamaram de rodina E você é meu gêmeo Então vai ter que morrer Pra eu cumprir a mágica Terceiro Terceiro Oh, oh, oh Eu vou causar seu fim Sua rima é ruim Olha o jeito que eu canto Pode virar a cadeira pra mim Barras e barras e barras Você pensa que o meu pincel é um madiz Quanto é um pequeno atendiz Tudo que você faz hoje Passa eu já fiz Tudo que você faz eu fiz Inclusive eu mati A batalha da madrinha Onde eu comecei E minha vida por um piso Mas hoje eu to aqui na noite É por isso que nós vete A minha rima reinveste Você me ganhou na aldeia Eu te ganho na noite No oeste ou na leste Nigo, cê não bateu, porro Agora eu vou gritar socorro Quem tá pedindo pro jovem girar sol Você ainda é um pequeno tronco Porra Você tá me entendendo É desse jeito Eu matei, eu ensinei Eu ensinei, eu me ensinei Eu já matei Foi igual atendid lixo Eu e o barro, passando de fato scène Edição Elijah E olha esse show E você tava pegando cara Deixa que rima muito bem de má Acabo com essa barra Lembra o que você falou Barros, barras, barras Eu sou o bebê do troto Mas só calda seu tímelo Pois são os pequenos crotos que formam um grande jaqueiro E você tem esse girassol Olha a tua boca no anzão Você pode para o blackboard e para tudo o que eu fiz Sem ser o girassol eu corto o gol pela raiz Sabe que eu vou te bater, hoje não dá pra você Sabe qual que é o problema você vai nem crescer Sabe qual que é o problema eu animo esse povo Vamos até os dois plenários Guarulhos e agora Guarulhos vai ter um reino novo Pode até falar que ele é um fiat, mas a gente é irmão Vem em tripote, tudo atapa, que verso diplomisação De rima você nunca manja, é o Kenan e o Kel Junto um refrigerante de laranja Então rapaziada, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal E meu solo HD rapaziadinha, é isso Tamo junto, é nóis, falou Guarulhos Guarulhos